Se você viu que o problema seu é o cartão de crédito, você não tem controle com o cartão de crédito, então você tem que fazer uma auto-reflexão pra você. Se o cartão de crédito pra você nas suas mãos é um problema, por que você quer atingir de novo ele? Porque se você cometeu um erro lá atrás com o cartão de crédito, de novo no presente. Sabe por quê? Porque você não tem educação financeira. Você não sabe lidar com o dinheiro. O dinheiro suga você e você não suga o dinheiro. Você precisa entender que o cartão de crédito é um ótimo produto, mas você precisa saber trabalhar com esse cara. Esse cartão aqui é maravilhoso, desde que você saiba lidar com esse cartão de crédito. Ele tem muitos benefícios, desde que você saiba trabalhar com o cartão de crédito. E o cartão de crédito pra muitas pessoas de baixa renda, o que é o problema? É pegar esse cartão aqui de crédito e ir lá no shopping. Ai amor, olha aquela bolsa, tá baratinha, tá em 10 vezes sem juros. Aí o marido vai, cai na mulher e compra a bolsa. Aí a mulher vai no mercado, ela não olha preço nenhum, ela vai pegando a prateleira, ela vai pondo no carrinho. Eu sei porque eu vou no mercado. A pessoa empurra o carrinho, ela não olha preço. Ela vai tacando no carrinho ali, Coca-Cola, Sprite, H2O, chocolate mescal, leite, 10 caixas de leite, água mineral, água com gás, 30 litros de óleo, azeite, azeitona, e vai tacando naquele carrinho, aquela coisa monstruosa, que vai ser pra 10 anos, pra um ano inteiro comer aquilo ali. A pessoa nem olhou preço, ela nem olha preço, ela vai pegando e tacando no carrinho tudo. Amaciante, o mais caro, o sabonete, cara, tudo de cara. Ela não sabe pesquisar. Não sabe. Então o culpado, não sei quem que é. Ah, o cartão de crédito não presta, né? Cheque especial não vale nada, empréstimo do banco não presta. Mas tem gente, pessoal, que vive a vida inteira. Eu conheço pessoas sem mentira nenhuma. Eu conheço pessoas que nasceu devendo pro banco. A pessoa até hoje deve pra banco. A pessoa vai envelhecer, vai apodrecer dentro do caixão devendo pra banco. Porque a vida inteira dessa pessoa foi acreditar que ela é certa. Ela está certa do jeito que ela age. A pessoa tem 55 anos de idade hoje, não aprendeu com a vida até hoje, até hoje. Você acha que essa pessoa vai aprender? Com 55 anos de idade, uma pessoa que a vida inteira acreditou que ele, ela está certo, fazendo o que está fazendo, você acha que vai mudar a cabeça dessa pessoa? Não muda. Então, se a pessoa não quiser aprender e voltar e se fazer uma auto-reflexão, não vai mudar. Pode vir em Desenrola Brasil, pode vir em Serasa Limpo Nome, que não vai mudar nunca. E eu estou falando isso pra vocês com toda a propriedade. Se a pessoa não parar e fizer uma auto-reflexão do que ela está fazendo, não vai mudar nunca. Sabe o que é gostoso? Quando você fizer uma auto-reflexão e você falar assim, eu vou no mercado fazer compra e alguém perceber que você mudou. O seu esposo, a sua esposa, o seu filho perceber que quando você anda no mercado, você olha o preço do produto. Ah, não sei o que, não coisa vagabunda. Comprar sem qualidade, não é isso que eu estou falando. Eu estou me referindo, você fazer o que? Uma auto-reflexão daquilo que é o consumo impossível. Vai no shopping, não pode ver uma... vai lá e compra, passa o cartão. Quando a dívida vem, ela virou um monstro nas suas mãos. Meu Deus, como eu vou pagar isso? Quantas e quantas vezes aqui no canal eu ouvi pessoas falando assim, meu Deus, como eu vou pagar isso aqui agora? Depois que foi feita a dívida, né? Então, gente, uma dica para vocês aqui que você precisa é o seguinte, tá? Muita gente hoje deve, se você falar com todas elas, a maioria foi compra por impossível, foi impulso. Comprou por impulso. Ah, não sei o que, fui lá e comprei. Então, assim, dica número um para vocês. Não tenha muitos cartões de crédito na carteira. Primeiro, risco de crédito elevado. Segundo, a primeira coisa que você vai fazer quando apertar a água, bater nas nádegas aí, você vai pegar o cartão de crédito e passar todos na maquininha. Terceiro, cuidado com o empréstimo pessoal. Juros abusivos 18%. Não pegue empréstimo para pagar uma dívida. Quarto, não faça compras por impulso. Cinco, auto-reflexão. Sexto, se você não tem controle financeiro, peça ajuda para alguém que tenha para te ajudar a entrar nesse conceito. Sétimo, se você não sabe usar o cheque especial, cancele o cheque especial, antes que ele se torne um vilão para você. Oitavo, se tem um aplicativo para você oferecendo empréstimo pessoal, igual esse que eu mostrei aqui agora do Bom Crédito, se você vê que realmente vale a pena fazer para você resolver sua vida financeira, não tem problemas. Mas se você vê que é um empréstimo que vai trazer outro problema para você, não faça. E por fim, faça uma auto-reflexão de tudo o que você fez para ver se vale a pena ou não quitar essa dívida. Nós temos hoje rodando aí, Serasa Limpa, o nome do governo agora, que é esse nome que você vai quitar a dívida com 90%, com juros de 1,99% para ativo. Gente, não entre nessa onda, porque está rodando uma promoção de quitar a dívida com desconto. Se você não tem condições agora, não se desespere, não precisa deixar o cabelo arrepiar, espera o momento certo, na hora certa, você vai e quita essa dívida. O Desenrola Brasil é a primeira vez que o governo faz isso agora. Então, nós não sabemos ainda o tamanho dessa grandeza, podemos dizer assim. Mas o Limpa, o nome do Serasa, sempre teve, sempre vai ter, todo ano tem. Então, se você não conseguir agora, não tem que se preocupar. Daqui 2, 3, 4, 5, 6 meses, 8 meses, você vai e quita. Mas de novo, eu coloco para você uma empauta. Se você não fizer uma auto-reflexão do que está acontecendo com a sua vida financeira, não vai mudar nada, você pagará a dívida agora, porque amanhã você vai ficar devendo de novo. E grave que eu estou te falando, dentro de alguns dias, seu nome saiu do SPC, você vai voltar de novo para o SPC. Porque nessa família, falta educação financeira. E se sua mãe, seu pai, seu esposo, seu irmão, seus filhos não querem saber, busque você. Seja o líder da família. Senta numa mesa, escreva. Tem gente que só escrevendo e desenhando. Pega lá o lápis, pega a caneta e escreve. Olha aqui, seu cabeça de bagre. Escuta o que eu estou falando para você pela última vez. Não compre por impulso mais. Não compre por impulso mais.